Nossa, aquela que vem aqui empurrada Ligar no coração aqui de Forja Oxi, ó, teve um louco aqui Se achando, é um mau-mau, certeza A gente achou de graça aí, filho Vou mostrar pra ele quantos faltam É um mau-mau, vai É um mau-mau Quantos faltam, faz uma canoa Quantos pau Olha aí, ele reviveu, ele reviveu, ele reviveu o flop Ah não, ah não, J Sônia dos infernos Mandando dancinha aqui ainda Aquela que vem aqui empurrada Ah não Ah velho, mano Esse cara é pelo tempo de moeda É só, mano Aí, ó o diabinho Sangue de Jesus tem poder, tem poder Não Você não tem moeda não, você tá ligado? Eu sei Ó o bicho vindo, moleque Minha cara, faz de tudo, mano, salvada Acabou bala Então encosta aí Encostou, encostou Você Cagou? Vai, qual vai ser a cagada da vez agora? Mais um Aqui, ó Linda, ele Parou pra dar donate DG do mal Não tem uma bala, cara Meu Deus Não tem uma bala Acabou bala de tudo, mano Tem outro loot aí, cara Que você não pegou Esse da direita aí também Você não pegou Cara, cara Não quer pegar Só pra não ver se tem moeda Cara Aí, mano Aí Aí, filha da Desgreta, su Não adianta ficar de sorrisinho também agora, não Olha Olha Pronto, cara Faz de tudo Que isso, cara Boa tarde Neymar Colou aqui que uma veia morreu Na Oxi Ficando o coração aqui de Forge Trocando Sangue de Jesus Tem poder Quem é o cantor? Tem 400 de dano, mano No cara lá, velho Sonia Vai gemer pro cara? Olha No propelão Desgredado Pra não falar Pra não Pra não falar Falavra feia Nossa senhora Ah, morri Morri de novo Morri de novo Não tem arma, cara? Tá zero arma Tem cara onde? Não, vou matar Vou matar Tem caixinha Um tiro Mentira Um tiro ele? Não, você deixou um tiro Ah Tô vendo o seu dano subindo aqui Ah, viado, viado Morri pra Sonia de novo Flup Você não quer jogar, não? Não, mano Tô morrendo pra Sonia Mano Eu deito Vai lá e me deita, mano Vai verde Granada verde Também Apertar Olha o que eu vou fazer, hein Calma, calma A Sonia não tá carregada Ele já gastou comigo Eu sei, sim Ah, assim cê move, né Tô descrito De ódio, mano Você tem muita sorte Fiquei em moeda, vendo Tava no line forte também Tava dois aí A interferência Moço Tá pra onde, pai? Morrei de novo Não é possível É possível Coz Tava no line Oh, babadi 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 É Eu que morri aqui, viado Só tapa de qualidade monstro Sobe logo, sobe logo, sobe logo O cara aqui do meu lado, matei o cara da Glock, tem um cara aqui do meu lado Morre Por que doente? Morri, morri, morri Um squad em cima do dirigível do nada O cara tá andando com ele Meu Deus do céu, BR Eu morri Não, não, faz isso não Me acha que eu morri Ah, não espalhe isso Ai, para Morri não, matei Corre viado, corre mano Tô mandando barra, 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 inversa Barra, barra, inversa Barra, barra, inversa mano Barra, barra, inversa Que isso Que isso Deve trazer loot Deixei a mini user ai pra cê Peraí lá no dirigível mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Ah não, ele tá indo pra dentro do gás, vai dar não Houve vários Houve vários de carro aqui Tem reparador ai Oish Espotou um cara aqui, não espotou não Espotou, tá espotando aqui, tá espotando Paraquedas, paraquedas, paraquedas Mano, por que eu não campo e a mira não gruda assim E o meu não gruda nem aqui, nem no campo E morreu Tem loja, tem loja Tem loja Ah, pô, minha kill mano Não sei de... Ai, pai Quer outra Toma É, olha que o cara Eae Fala Eae Nossa senhora Deu certo lá, Flux? Deu, deu Deu Eu me diverti jogando isso dai Por tudo da hora Oxi Achei que ele tinha caído pra Sonya, cara Subiu Muito bem esse cara O 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